Oi gente, eu sou a Valda, aqui tem arte. Hoje a mandala vai ser feita com transferidor. Eu já fiz essa mandala aqui no canal, mas foi aceleradinho. Vou deixar o card logo depois da vinheta. Eu coloquei o transferidor no centro do papel e marquei o centro. Agora eu vou marcar aqui 90, 100, 110, 120 e vou seguindo até chegar no 90 de novo. Vai ter partes do vídeo que eu vou acelerar para ele não ficar muito longo, se não fica muito longo. Embora eu já tenha feito essa mandala, já tenha essa mandala numa playlist, ela toda acelerada sem as minhas explicações. Você que tem mais facilidade, você pode ir direto nela, porque ela reduz a metade do tempo. Beleza? Então eu cheguei aqui nos 90, dei uma reforçadinha aqui no outro pontinho que estava clarinho demais. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a régua e vou traçar essas linhas. Eu vou traçar da seguinte maneira. Eu vou de um ponto ao outro, só que eu vou ultrapassar aquele pontinho. Porque se eu não fizer isso, a mandala vai ficar muito pequenininha. Porque o transferidor é pequeno, né? Então a gente tem que ir com a lapiseira ou lápis além do pontinho marcado. Tanto de um lado quanto do outro, tá? Agora é só ir traçando as linhas. Ok? Vou acelerar o vídeo de novo, para não ficar longo demais. E é isso. E para você que está chegando aqui no canal agora, se inscreva no canal, deixe um joinha, deixe um comentário. Se tiver qualquer dúvida, eu vou responder de boa. Belezinha? E tem uma playlist dessas mandalas, desses cursos de mandala. Desde o comecinho, tá? Desde encontrar o centro do círculo, dividir em quatro partes, seis, oito, doze, enfim. Já tem outros vídeos aí na playlist. Beleza? Então agora ficou assim e o que a gente vai fazer? Vou pegar o compasso, colocar aqui a ponta seca no centro do círculo. E vou, no centro do círculo, no centro ali de onde estava o transferidor. E vou fazer círculos, tá? Vou fazer vários círculos. Esses círculos servirão de base para a gente desenhar a mandala. Ok? Os círculos e as linhas são fundamentais para a gente estruturar o desenho. Porque eles servem de base, né? Não fica aquela coisa... Não tem perigo de ficar nada tortinho. E ele vai te abrindo ideias. Beleza? Então é isso. Cheguei no último círculo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou apagar essas linhas que se excederam ali ao último círculo. Vou apagar com um cuidadinho para não apagar a última linha, né? E aquilo, gente. Eu sempre falo, já falei em outros vídeos. Eu estou fazendo fortinho aqui para vocês enxergar aí. Só que tudo que vocês fizerem, tanto as linhas quanto os círculos com o compasso, procurem fazer bem fraquinho porque a gente vai apagar uma série de linhas e fica bem mais fácil. O trabalho fica bem legal, tá? E não esquece de dar aquele joinha aí bacana, beleza? Agora, eu vou consertar algumas... Eu vou estender algumas linhas que não foram grandes o suficiente para chegar até o último círculo. Belezinha? Prontinho. Agora... Vou pegar o compasso de novo. E vou fazer mais um círculozinho. Esse círculo, ele é menor. Quanto menor o círculo, mais difícil é de lidar com o compasso. Então, é bom você treinar. Antes de fazer a mandala, treinar a fazer círculos com o compasso, tá? Só que, lá pra frente, eu vou ensinar um jeitinho de vocês fazerem, que talvez vocês não precisem, assim, fazer todas essas linhas, todas as vezes que for fazer uma mandala não, tá? Eu tenho duas maneiras de fazer, que eu não faço mais essas séries de linhas todas as vezes que eu quero fazer uma mandala, tá? Então, mas isso aí é lá pra frente. Agora, o que eu tô fazendo? Tô traçando uma linha na vertical e uma na horizontal. Eu vejo ali, eu coloco o papel direitinho, né, na posição que eu quero, traço uma linha na vertical e uma na horizontal. Tô fazendo essa linha mais forte ainda, pra ela se destacar, tá? Porque é fundamental que essas linhas que eu vou marcar agora, elas serão, assim, a base mesmo da mandala. As outras linhas são linhas que eu chamo de linhas guias, né, que vai guiar a gente pra fazer os desenhos, tá? Eu não sei como é que as outras pessoas chamam, gente. Eu ensino do jeito que eu aprendi, que eu desenvolvi, enfim. Enfim, eu acho que arte não tem uma regra pra você seguir. Eu acho que arte, quando tem regra, deixa de ser arte. Então, é por aí, tá? Eu tô fazendo do meu jeitinho. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pular duas linhas e vou marcar uma. Vou pular duas e vou marcar uma, tá? Tô gravando esse áudio depois, ficou meio estranho aí, eu apontando o dedo e falando depois. Mas é que, realmente, eu gosto de gravar de dia o vídeo e editar à noite, porque a rua é mais silenciosa, né? E eu acho que fica melhor. Então, ficou assim, tá? Pulei duas, fiz uma, pulei duas, fiz uma. E vou fazer isso com o restante da mandala, tá? Cortei o vídeo pra gente não perder tanto tempo. E foi assim que ficou. Belezinha? Então, essas mais escuras são as que eu chamo de base. Bases de sustentação do mandala. As outras, eu chamo de linha guia, tá? Elas servem pra me guiar, me orientar. Ok? Nessas outras ali, eu vou desenvolver o desenho mesmo. Vocês vão ver que elas vão me raizar ali. Certo? E agora, é uma coisa intuitiva. Eu resolvi fazer algo meio que uma estrela ali no meio. E eu vou fazer essa mandala como todas as outras. Vem aquela intuição assim na hora e a gente vai desenvolvendo, tá? Se você quiser fazer igualzinha, é só você me acompanhando. Só que você também pode pegar essa base que a gente acabou de fazer e fazer uma completamente diferente. Se soltar. Ok? Então, é isso. Fui falar que a rua era silenciosa e o cachorro do vizinho começou a... Mas beleza. É assim mesmo, faz parte. E é isso, tá? Fiz uma estrela, agora eu tô fazendo umas pétalas. Esses nomes também, gente, eu não sei se é assim. Eu chamo de pétala, eu chamo de estrela. E uma curvinha pra cá, uma curvinha pra lá. Assim que eu faço, tá? Então, veja só. A gente tem os círculos que vai guiando a gente e as linhas. Eu passo pelo meio de um círculo e paro lá no outro e assim a gente vai desenvolvendo a mandala. Ok? Então, é isso. E... Agora, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Vou fazer uma pontinha pra lá, ó. Pra cá. Eu vou pular duas. Ó. Pego aqui. Pulo duas linhas. E... Dois círculos, no caso, né? E vou lá. Ó. Então, é importante vocês entenderem que as linhas servem pra isso, tá? Essas linhas que ficaram mais clarinhas. Agora eu vou fazer um outro desenho aqui, ó. Repare que ela passou bem no meio ali de um... De um quadradinho, né? Vamos dizer assim. Bem na ligação. Então, ó. Vou sempre passar por ali, ó. Porque vai ficar certinho. Vai ficar igualzinho o outro. Eu esqueci de fazer uma partezinha aqui. Olha isso, gente. Agora eu vou ver como é que eu fiz ali, ó. Tem a medida certinha. Prontinho. Agora foi. E continuo fazendo o que eu tava fazendo. É isso. Olha como tá ficando legal. Tá ficando bacana, né, gente? E eu fico nessa expectativa de saber o que eu vou fazer agora. Vamos ver, vamos ver. Vou fazer assim. Fiz uma curvinha pra dentro. Eu gosto de gerar o papel. Eu tenho esse problema sério. Eu não sei bem se é um problema. Mas dizem, né, diz os desenhistas que a gente não deve ficar gerando papel assim. Só, gente, que pra fazer mandala, pra mim, é fundamental. Eu gosto. E, enfim. Acho que fica melhor e ponto final. Só tem mozinha. Tá ficando maneiro, né? Tá ficando show mesmo. Vamos ver agora o que eu vou fazer aqui. Ah, vou fazer algo parecido com uma seta. Olha a importância das linhas. Tá vendo? Não tem como errar agora. Agora é só seguir aquilo ali, ó. Dois, dois, flecha, flecha. Dois, dois, ó. Flecha, flecha. E fica tudo igualzinho. Contrapassei dois círculos e fecho e fecho. Tá vendo? Assim. Bem facinho, né, gente? Aí bate aquela dúvida. Fico sem saber o que eu vou fazer. Vou fazer uma curva. Agora assim, diferente. Com essas linhas, fica quase impossível errar. Mas às vezes a gente erra ainda. Às vezes a gente dá uma errada de boa. Estou fazendo assim os primeirinhos devagarinho e depois dando uma acelerada. Porque o primeiro é importante pra você ver como é que é feito. E os outros eu já dou uma acelerada pro vídeo não ficar muito longo. Belezinha? Então é isso, gente. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Não esqueça de ver a playlist do curso de mandalas. Que a gente vai chegar no momento que a gente vai desenhar essa mandala. Essa não, né? Qualquer uma outra no MDF. Vamos pintar também. Tá? Mas antes disso a gente ainda vai pintar algumas mandalas. Ainda vamos fazer algumas outras coisas aqui. Tudo relacionado à mandala. Eu quero contar todos os segredinhos que eu sei, né? Vamos fazer padrões. Pra desenhar, mandala no papel ainda. E pintar também. É isso, gente. Quem gostou, dá um joinha. A gente tá chegando no final, tá? Se inscreva no canal. E... Vou fechar aqui, ó. Você pode deixar assim também, se quiser. E é isso. Chegamos no final. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.